Perambulando por aí Caramba, é muita informação, gente, não sei nem o que eu falo primeiro Ei, gente, tudo bem? Olha só, já sei o que eu vou falar Do Lê Pepe, uma nova parceria que a Tina fez Cara, muito bacana, malabaristas, coisas assim, encantadoras do circo Ela vai mandar um videozinho pra gente também, pra gente conhecer, tá bom? Assiste aí Campeões! Estou aqui agora para agradecê-la A Tina, que levou o Lê Pepe Circus Para comemorar o aniversário do Pedro Lá na Mimos Delícia, em Cachoeiro de Itapemirim Foi muito legal, teve várias atrações Muito bacana pra criançada Teve malabarista Enquilibrista Muita balhaçada com o Lê Pepe Então foi uma tarde muito legal Beijão pro Pedro Beijão pra Tina Muito obrigado, Tina Por eu ter levado o nosso espetáculo Para comemorar um aniversário tão bonito Tchau, tchau Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Nos divertir Vamos dançar Fui E você acredita que a Tina me mandou um vídeo lá do Shopping Praia da Costa Você acredita que ela fez duas sessões da Tarde Encantada lá no Shopping? E ela mandou bem um videozinho também pra gente Vamos ver? Ai que legal, eu acho tão maravilhoso isso Duas sessões, as crianças piram com ela Fala aí, Tina E mais uma vez, show da Tina No Tarde Encantada do Shopping Praia da Costa Isso mesmo, a galerinha já está chegando E você acompanha aí comigo Porque eu vou mostrar um pouquinho do que a gente aprontou E vai aprontar hoje Duas sessões, gente Dois shows, um seguido do outro Então acompanha aí, Pe E mais pra cima Que vai girar Transforma qualquer lugar Em alegria E quando você pula Pula até soar E não se cansa É pura, dê na linda do ar Vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Hoje eu vou contar pra vocês Eu não, a Tina, né? Que daqui a pouquinho eu vou soltar um videozinho dela aí Contando de tudo que tem lá no Shopping das Festas Nossa, que lugar bacana, cara Tem todo tipo de festa lá Todo tema maravilhoso Coisa... E você não acredita Tem coisinha lá que dá pra gente montar, sabe? Você que quer fazer sua festa em casa Uma coisa mais assim, família Olha aí a dica que a Tina vai te dar agora Uma variedade enorme de camisas temáticas para o seu pequerruxo Você encontra aqui no Shopping das Festas Não tô acreditando nisso aqui que eu tô vendo, não Festa de Cachoeiro Vai ter, gente! Eu não acredito! Cara, tanto tempo, né? Com a pandemia, teve que parar tudo Mas vai ter festa E você não sabe da maior A Tina vai tá lá Uhul! Eu também vou tá lá Uhul! Adoro! Conta pra gente, Tina Como que vai ser? Festa de Cachoeiro chegando E claro que vai ter o show da Tina, né, gente? E dessa vez eu levo o show Meu Mundo Divertido E eu quero convidar você Pra vir comigo Porque dia 26 às 17 horas A gente tem um encontro marcado Te espero lá Vem pro meu mundo Meu mundo divertido E a agenda aí Vai ter um grande arraiá no moitão E essas informações a Tina Vai passar pra você Cara Velho Arraiá, gente! No moitão! Vai ser muito legal! Uhul! Uaiso! Você já tá sabendo O que vai rolar no sítio moitão Dia 17 de julho? Não! Há! Então agora você vai saber Além de um almoço maravilhoso Super temático Tem o meu arraiá! E eu espero você Pro arraiá mais divertido Da cidade As vagas são limitadas Entre em contato Neste telefone aqui E saiba mais informações Vem comigo! Vem celebrar! Vem pro meu arraiá! Vem pro meu arraiá! Vem pro meu arraiá! Vem pro meu arraiá! Tchau!